Ô troll, dá pra você me dizer que ideia estúpida você tem em mente dessa vez? E por que o meu irmãozinho Jorgito tem que estar no meio disso hein? Eu disse pra uma vadia que eu tinha mulher e filhos então vocês dois vão fazer o papel dos dois pra enganar essa vadia. E por que você não arranjou uma mulher de verdade e uma criança qualquer pra fazer isso ao invés de nós dois? Eu podia, mas eu ia ter que pagar, pelo menos com a ajuda de vocês dois eu não tenho que pagar um só centavo. E você acha mesmo que ela vai acreditar nessa história troll? Claro que sim, essas vadias são tão cabeças ocas quanto a Jane, aí vem ela. Se comportem como esposa e filho do poderoso troll viu? Olha só sua vadia, você não disse que duvidava que eu tivesse mulher e filhos? O que você acha disso hein? Mas que mulher e filho mais estranhos, eles não se parecem nem um pouquinho com o senhor. Eu sei que eles não são tão bonitos como o poderoso troll, mas até é que dá pro gasto né? Eles não tem absolutamente nada a ver com o senhor, tá certo que eles também são feios, mas nem tanto quanto você. Até parece que eu ligo pra sua opinião sua vadia. E além disso, essa sua suposta mulher parece um homem disfarçado, e esse garoto parece ser irmão dele. Acho que ela não é tão cabeçauca quanto você pensa troll. Cala essa boca Jorge, quer dizer, querida. Olha, eu já te achava um tremendo fracassado antes, mas agora eu tenho uma outra impressão do senhor. Eu sabia que eu ia mostrar pra você a minha grandiosa importância sua vadia. Na verdade agora eu te acho ainda mais fracassado seu sujeito careca e feioso. Agora eu tenho que ir, divirta-se com a sua falsa e esquisita família. Viram só o que vocês fizeram? Vocês dois são péssimos atores. Mas nos não fizemos nada. Ela não caiu nessa. Deixa pra lá, Jorgito. Contrariar o troll é a mesma coisa que discutir com uma parede. E aí E aí